Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. Bom, nós estamos aqui então com a família do Sr. Jorge e da Dona Cleusa, pedido da família a gente veio aqui. E eu vou ser sincero com vocês, quando eu recebi o chamado eu achei que a situação de repente era, por mais que seja uma situação complicada, eu não imaginava que era tão complicada. Dona Cleusa aqui me relatando a situação, nos bastidores aqui, a situação do Sr. Jorge que tem diabetes, descobriu há 6 anos que tem diabetes, perdeu uma perna, perdeu uma metade do pé e está cego também. Era um trabalhador, trabalhou nas carroças da prefeitura, aquela verde, trabalhador, sempre botando tudo para dentro de casa, nunca faltou nada para ninguém, nada para os filhos. E outra, não é qualquer, é 9 filhos, né? Criou todos os 9 filhos e agora de 6 anos para cá a coisa mudou completamente. Ele é muito novo, ele tem 53 anos, está tomando remédio para depressão e não é para menos, né? Foi uma pessoa ativa, Dona Cleusa estava recém mesmo contando aqui, está tudo tempo arrumando luz, arrumando cerca e o Sr. Jorge trabalhou muito tempo nas carroças, então ele era um trabalhador ativo. Fica complicado para a pessoa do nada ter uma doença e ele teve um acidente. Como é que foi esse acidente, Sr. Jorge? Eu me acidentei de carro, aí foi quando apareceu, né? Foi quando descobriu, se não tivesse acidentado, de repente não saber... Sentinela e surgiu um cavalo do nada na faixa. O cavalo entrou assim na frente do carro, não sei como não, matou todos nós. Entrou na frente e saiu atrás. Aí essa guria aqui do lado tem o dedo quebrado, a Malu ficou também com problema. E ele também atorou a vista, essa aqui que ele enxergava que agora perdeu a visão e a vista ele saltou para fora. Foi horrível. Essa mãe foi bastante complicada e dali se descobriu, quando ele ficou internado, se descobriu a diabetes. No decorrer a diabetes acabou, né? Ele acabou perdendo a perna, acabou perdendo metade do pé, acabou perdendo a visão. Então ele toma medicamentos, obviamente, mas também tem uma questão, fraldas. Ele necessita muito de fraldas por conta da falta de fraldas. A senhora me contava que usou as últimas duas agora? É, foi ontem. Aham, as duas fraldas. E aí ele tem um problema também que pela falta de fraldas, isso acaba, ele acaba fazendo no colchão as suas necessidades e os colchões também já estão, não dá mais para utilizar. Não dá. Hoje eu não botei para a rua, mas amanhã eu vou ter que botar para pegar o sol. Ruim que é de esponja, né? Então é ruim. É ruim. E ainda para ajudar queimou a geladeira. É, se tivesse um plástico, né, tudo ajuda, porque aí tu botava um plástico, aí tu só ia trocando lençol. E a geladeira agora queimou também? Queimou também. O negócio é falta de luz, né, aí acendeu, apagou, quando eu fui ligar não quis, não quis mais. E a senhora também está, a senhora está cozinhando num fogãozinho de barro. É, a lenha, aquele lá, é, aquele lá onde está o meu neto, aquele ali é meu neto. Aquele ali eu criei também. Mesmo com todas as dificuldades? Eu não quis ele, na rua não ia deixar, eu juntei ele, eu crio ele também. E é trabalhador também. Trabalhador. A gente vê que, a gente está na 13 de maio, nós estamos no centro de TAPS, a gente está vendo um trabalhador de apenas 53 anos, é um jovem ainda, que está passando por uma situação muito delicada, ele já encaminhou o benefício, mas faz tempo, a gente não sabe, com as leis hoje em dia mais severas para algumas coisas, a gente sabe que a questão de INSS é mais demorada, está complicado, a gente não sabe se vai, pode ser que surja logo ali na frente, como pode ser, mas o que interessa é que eles precisam para agora. Pessoal, cesta básica, nenhum deles recebe benefício, ela não é aposentada, mas cesta básica... Mas não quis botar ele junto. O rapazinho aqui que mora com a senhora, o seu neto não recebe a bolsa. Ela não quis botar ele junto, só botou as meninas, ela tem cinco filhos, mas não mora comigo, né? Ela mora lá na tia Carol, aquela que a gente está papelando, ela não quis incluir ele. E a primeira parcela que ela recebeu, ela deu um real só para ele. É uma situação muito complicada e, infelizmente, tem muitas famílias aqui em Itapes que passam por uma dificuldade. A gente, pela força da Lagoa TV e do programa do Feijão, a gente já conseguiu ajudar muita gente. E eu sempre vou estar gravando e levando, essa é a verdade nua e crua. Não é aquela vidinha maravilhosa que todo mundo às vezes pensa que as pessoas têm. As pessoas têm problemas, uns num patamar e outros em outro patamar. E cabe a nós, termos a humanidade, de ajudar. Cesta básica. Quem puder ajudar com uma geladeira. Muita gente tem uma geladeira, uma geladeira simples. Olha o calorão que está. A gente deve estar aqui com uns 38, 39 graus. Está um calorão. Ele está sempre precisando ali. Ele gosta de molhar cabeças. Ele relatou que no calor, ele fala, olha, se sente muito mal. Passa mal, né? Ele passa muito mal. Não é esse ventilador aí, passa mal. Passa mal, né? É muito ruim o calor, né? Mas pode esmarrar. É complicado. Então, aí o fogãozinho também, ela tem que estar cozinhando o fogãozinho ali na rua. É uma situação bastante complicada. E as fraldas, né? Quem puder ajudar com fraldas, eu vou colocar, vou pedir aí. O rapaz vai colocar na tela o endereço, que é a rua 13 de Maio, 644. E o telefone da Malu, que é filha deles, que eu até agradeço a Malu, que foi que entrou em contato comigo. Para a Malu, o telefone da Malu, para o pessoal entrar em contato e vir fazer as entregas. Olha, são pessoas muito bem receptivos, são pessoas simples, assim como muitos que tem aí. Mas que tem problemas, como todo mundo tem. Um, como eu disse, uns maiores e outros menores. E que por questão de burocracias aí, de sistema e de outras coisas, né? Acabam tendo que passar por muito trabalho. Criou nove filhos, pai de família, sempre trabalhador. Agora que está aqui acamado, ainda quer estar trocando luz. Arruma luz, quando pode, né? Gostaria de ter uma perna mecânica aí para poder sair, né? Caminhar, fazer... Ele faz. Ele não para? Não. Se ele tivesse, ele estava arrumando cerca, ele estava fazendo serviço. Complicado, e nove anos... E era que ele ia entrar em depressão, que ele ia levantar para caminhar. Imagina, eu sempre fui um homem forte, né? Sempre um homem trabalhador. Vocês estão há quantos anos casados? Quarenta e poucos anos. Quarenta e poucos anos já. Eu fui a primeira filha com doze anos. Me diz uma coisa, senhora, vocês nunca tinham passado por uma situação como estão passando agora? Foi depois do acidente? Nunca dependemos dos outros. Depois do acidente que a gente se apertou, né? Tem os filhos que moram aí nessa pecinha aí, ó. Pode olhar para o chão batido aí. Até umas madeiras velhas, tem umas cantoneiras para arrumar esse barraco aí para eles até o inverno. Tudo ajuda. Uma situação bastante complicada, mas eu... A gente fez umas imagens. Eu tenho certeza, dona Cleusa e seu Jorge, que a população vai se sensibilizar, vai vir lhe ajudar com bastante condimentos. Eu tenho certeza que ainda vou voltar aqui, muito em breve, uma semana no máximo aí, para a gente mostrar uma outra realidade. Amém? Amém. Fazer uma outra realidade. Né, seu Jorge? Tudo bem. Querido ele, cara. Bom, a gente pede aí, está na tela o endereço, né, daqui da casa do seu Jorge, da dona Cleusa, o número de contato da Malu. Pode entrar em contato também comigo, pode entrar em contato com a Lagoa TV, diretamente lá, ou ir no estúdio, ou entrar em contato aí pela página no Facebook, no site. Entrar em contato. Roupa e calçado também, né? Calçado, ela arruma para mim ele, comida, tudo, tudo. Ela cuida ele, tudo. A Malu que cuida ele. Traz janta, tudo, tudo. Se é para lavar ele, ela que lava. É, filha boa mesmo. Eu não tenho que queixar dela. Levanta as mãos para o céu e agradeça a Deus. Que benção. Então a gente pede aí que as pessoas, a sensibilidade, eu tenho certeza que, eu tenho certeza absoluta, a gente faz a reportagem, mas hoje em dia eu já fico mais tranquilo quando eu venho fazer as reportagens nessa, que tem uma certa dificuldade assim, dona Cleusa. Porque eu tenho certeza que quem está do outro lado da tela sempre ajuda. Sempre ajuda, sempre ajuda e a senhora vai receber e eu estou lhe dizendo, daqui a uma semana no máximo eu já vou vir. Para fazer uma reportagem totalmente diferente. Deixar um abraço para vocês e agradecer pelo espaço de ter aberto o portão da casa de vocês. Tudo bem. Já sei lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto